A segunda coisa interessante relacionada à flexibilidade é a possibilidade de utilizar um dado no desktop e armazená-lo na cloud. Então eu posso pegar um dado como esse dado de baixinha, salvar o MXD e salvar em um outro formato chamado MPK, que é o Map Package. O Map Package é uma espécie de formato GIS compactado, onde eu posso armazenar os dados espaciais e também o MXD. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar esse Map Package, vou chamá-lo de batimetria, porque é a batimetria da costa brasileira. Vou pedir para ele validar, ou seja, testar se esse dado realmente pode ser incluso e colocado no arquivo online. Como eu tenho uma conta no arquivo online, todos podem ter, é só acessar arquivo.com, eu posso compartilhar essa base de dados com todos os usuários. Eu vou pedir para ele fazer isso, eu vou pedir para ele compartilhar a base de dados. Aqui eu tenho o resumo, batimetria da costa brasileira, os créditos eu vou botar aqui para imagem. E aqui eu posso dizer quais usuários vão consumir, vou dizer que todos os usuários podem consumir essa informação. Inclusive fazer o download desse dado, porque o MPK, a finalidade dele é fazer com que o usuário possa trocar a informação geográfica. Agora, o que o arquivo desktop está fazendo? A gente está preparando esse MPK, esse arquivo de compactação e jogando para a cloud, jogando para o ArcGIS online. Então, qualquer usuário, assim que o processamento acabar, que digitar batimetria no ArcGIS online, ele vai ter acesso a essa informação que eu acabei de colocar. Agora, ele informou que já está no ArcGIS online, então se eu fizer uma busca, como existe uma outra novidade também, que é o ArcGIS online dentro do ArcGIS desktop, eu posso fazer busca por várias bases de dados aqui, digitar qualquer palavra-chave, eu vou digitar aqui batimetria. Quando eu digito batimetria, ele acha dois elementos criados por mim. E aqui eu posso pedir para ele abrir. Quando eu faço para ele abrir esse elemento, o que ele faz? Ele vai trazer informação espacial e colocar no meu projeto. Então, esse dado que ele baixou agora, é o dado que está disponível no ArcGIS online, disponível na cloud, para que qualquer usuário possa acessar. Então, o que eu mostrei agora? A busca de dados, que pode ser local, pode ser pela web, e também o MPK, que é uma forma de compartilhar a informação. O que a gente chama de geocolaboração. Eu posso criar uma base de dados e compartilhar com a comunidade ESB, ou com a comunidade de qualquer software que consiga ler esse formato. Deus, muito obrigado pela sua demonstração, foi bastante interessante. Queria lembrar ao pessoal que está nos assistindo, ou ouvindo, que tudo que a gente está mostrando para vocês aqui, são funcionalidades que são possíveis de serem executadas com ArcGIS Desktop. Então, o Deus acabou de mostrar o ArcGIS Online, ele colocou o dado lá, etc. Para que as pessoas consigam fazer isso, compartilhar dados na web, jogar na cloud, é necessário que a pessoa tenha ArcGIS Desktop. Você não precisa ter outro produto ESB. A apresentação aqui é focada no desktop, e tudo que a gente está mostrando, vocês conseguem executar com os produtos desktop da ESB. Então, falando aqui dos benefícios, o que mais a gente espera do software? De ele ser rápido, dele ser ágil, dele ser flexível. A gente espera que o software seja um software robusto. Robusto em que sentido? No sentido de ter capacidade de processamento, de trabalhar de uma forma sólida. Então, aqui a gente consegue citar algumas coisas em relação à robustez do produto. A parte de trabalhar com análise e edição, tanto de dado bidimensional, quanto de dado tridimensional. E também a questão do Model Builder. Você consegue trabalhar com o Model Builder, fazer processamentos de uma maneira rápida, continuar trabalhando enquanto o software processa as suas tarefas. Enfim, o ArcGIS 10 está bem robusto nesse sentido. Aí eu queria, de gentileza do Wilson, mostrar muito rapidamente, para a gente não esperar o tempo do Eduardo, as novidades de robustez do ArcGIS 10. Sem pressão, né? Bem, vamos lá, rapidinho, que nós estamos com pouco tempo agora. Vamos mostrar agora as duas últimas novidades desse seminário, relacionado ao Model Builder e edição de dados. A primeira, a gente vai falar sobre edição, que é um tema bem interessante. Além da edição 2D, nós temos a edição 3D também, como uma das novidades do ArcGIS. Bem, aqui eu tenho uma base de dados que tem várias informações, tem informações de municípios, tem informações de hidrografia e tudo mais. Vamos pegar esse elemento aqui para visualizar, dar um mais próximo. Uma das primeiras novidades da edição é que agora eu posso clicar com o botão direito na camada, através do conteúdo, e pedir para fazer a edição desse dado. Quando eu peço para fazer a edição desse dado, o ArcGIS abre uma nova janela, que é a janela para criação de features. Existe um novo conceito de criação de features agora, que é o Feature Template. É uma forma de criar um template de edição de acordo com algumas características definidas pelo próprio usuário. Aqui, por exemplo, eu posso definir que todas as próximas linhas da hidrografia vão ter um nome similar, como, por exemplo, Rio de Janeiro. Para não estar com a sua carioca. Então, aqui eu criei um template para que eu possa fazer as edições. Então, a partir dessa edição, que eu posso fazer muito rapidamente, eu posso ver também que existe algumas novidades. Como, por exemplo, quando eu passo o cursor sobre algum elemento, ele mostra qual é a camada que existe nesse elemento. Ou seja, aqui eu estou falando com o distribuidor de energia, aqui eu estou focando em hidrografia e tudo mais. Eu posso também escolher o Snap. O Snap agora está bem mais simplificado, para que o usuário possa rapidamente acessar a sua informação. E quando eu crio o primeiro Vets, eu tenho aqui agora a barra de ferramenta Feature Construction. Essa barra de ferramenta ajuda o usuário a fazer a manipulação que ele deseja fazer. Aqui, por exemplo, eu vou pedir para ele fazer um Phrase. E, nas opções de Tracer, eu vou dizer que esse Tracer, que ele vai seguir, essa linha que eu estou selecionando, ele vai seguir o mesmo passado dessa linha. Então, aqui eu vou colocar a uma distância de 50 quilômetros. Agora, ele permite que eu possa fazer as linhas e ele cria as linhas de acordo com o Vets e de acordo também com as entidades. Além disso, eu posso fazer paralelo também ao Vets, algum elemento e tudo mais. Então, a intenção aqui dessa edição é fazer com que o dado seja visualizado de forma mais adequada. Que eu possa editar de forma mais fácil, de forma mais ágil também. Além de fazer as edições dos Vets. Se eu quiser fazer alguma modificação, se eu quiser finalizar, se eu quiser dar um flash, se eu quiser dar um zoom para determinada área. Então, essa é a parte de edição direta.